Agora, trabalha a perna, chutando boy lixo. Se eu fosse dono da Academilton, rapaz, tudo ia ter músculo aqui. Até a parede ia ser trincada. Querido, já é trincada. A Academia tá cheia de infiltração. O que a fauna brasileira está falando mal do meu estabelecimento, hein? Em vez de criticar, vocês deviam estar me ajudando a divulgar a Academilton, que isso aqui tá mais vazio que o pastel de vento. Olha aqui, minha creminha querida, meu amor, meu coração, sangue no meu sangue. Eu tenho várias ideias boas pra Academilton. Por exemplo? Então, olha só, vou te falar uma. Peraí, tô selecionando aqui agora. Peraí, tô selecionando. Ô Johnny, Johnny! O que é isso, meu amor? Você virou rainha da bateria e não avisou? Não, a moça não tá sabendo de nada. Tá rolando aqui no Bom Retiro. Maravilhoso! Carnaval Fora de Época! Hoje é dia de rebolar essa raba até ela desencaixar e cair. Eu tô fazendo a divulgação oficial. Carnaval Fora de Época do Bom Retiro. Venham sambar na cara da sociedade ou na cara que você quiser. Taca, 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 taca. Perfeito! É isso! Ô, Tuca, o que é isso? Você tá querendo sambar na cara de alguém? Bruneira, contigo! Não, gente, não. Tá cheio de gente lá fora sambando e pra sambar eles precisam de músculo. Entenderam? Não! A gente faz um carnaval aqui dentro. Eles vêm sambar e pá! Como assim? A gente avança em cima deles igual uma jaguatirica? Coitados, tu! Não, Bruno! Eles entram aqui achando que vão sambar e a gente joga a matrícula assim bem sonsa na cara deles. Essa é a minha ideia! Ai, gente, já não bastasse o salário atrasado, ainda vou ter que aturar. Um carnaval Fora de Época aqui dentro não dá. Pera, pera aí, já tem um bom nome pra minha ideia. Um nome pra minha ideia. Olha aqui, ó. Filma aqui, ó. Unidos do Bom Retiro, só os monstrãos no samba. Ai, nada disso. Vai ser Acadêmicos da Academilton. Ai, Betão. E a ideia é minha. Não, gente, desculpa, isso é um lixo de tudo que vocês falaram. Vem cá, essa ideia é minha. Se der a minha, filma aqui. Faz aí. Não, não, não. Não vai ter... não. Não vai... Por favor. Não vai focar na aula. Fica na aula, gente. Não é samba, gente. Não é samba. Ah, gente, eu tenho certeza absoluta que esse negócio de carnaval Fora de Época dentro da Academilton vai dar merda. Leca. Isso aí é leca, né? Vocês gravaram isso, né? Que eu não quero ter que repetir isso no final. Aí depois chega no final, já tem esse videozinho gravado, vocês jogam lá. Aí me economiza, né? Ajuda, gente. Olha só, as duas estão fofocando? É, a gente tá fazendo o que o brasileiro mais gosta. competindo desgraça. Três dos meus oito gatos estão doentes, Binho. Você já viu a cara que um gatinho faz quando tá doente? Ó, eu quase choro quando ele me olha assim. E olha que eu não chorei nem quando arrancaram meu dente ciso sem anestesia, hein? Nossa, credo. Mas por que arrancaram dente seu sem anestesia? Porque eu pedi. A minha desgraça se chama casamento. Tô brigada com o Nelson, meu marido. E você vai, cospe a sua tragédia? Sim, porque é de glória aqui, só essa glória, querida. Desculpa, então eu tenho uma ótima pra vocês. Corta. Tuca está querendo fazer um carnaval fora de época aqui dentro da Academia Milton. Ponto, falei. Gente, que ideia horrorosa. Você não acha que já tá na hora de interditar, Tuca? Não, eu posso dar entrada na papelada. Gente, carnaval já é insuportável na época dele. Você imagina fora. Sim, agora você me lembrou minha mãe. Sim, quando eu era criança a mamãe dizia assim, e Márcia, a mamãe era um doce. Ela dizia, filha, o inferno é um lugar quente, cheio de gente suada. Aí depois eu cresci e entendi que isso na verdade era o carnaval. Não é? Eu vou falar uma coisa pra vocês. Academia Milton vai virar a casa da mãe Joana. Adoro essa frase. Ah, eu também. Que fui? Eu concordei com ela. Pessoa mais mal humorada do mundo. Gente, olha no que a Tuca me transformou. Cada um tem o Batman que merece, Rob. E eu sou o Batman, obviamente, né? Porque eu tenho mais a coisa do soturno, né? A coisa da caverna mesmo. Agora você é o Robin, com certeza. Você tem mais a coisa do picolé com chuchu sem graça.